E aí rapaziada, como é que é? Tudo na tranquilidade, tudo na paz, é o seguinte, voltamos aqui no canal Compratas da Casa, o time tá embalado, tá fazendo sucesso por onde passa e é o seguinte, o bagulho tá louco, já vamos acelerar logo pra cima dos caras, vamos atropelar! E tá aí o time do nosso adversário, Niang na frente, Baca, Sousa, Cross, Cavani, Coentrão, Varane, Aurê e o goleiro Sacani ali, que eu não lembro o nome dele, é jogo difícil nessa, foi no time que a gente tem, cara, todo jogo é difícil, mas vamos lá, vamos ver que a gente apronta pra cima dos caras, né, vamos que vamos! A bola, a tabelinha começou, rolou solta, vai passar que eu tô vendo, já fez a tabelinha, o Zaydes tirou e tá lá dentro, já começamos o jogo muito bueno, 2 minutos de partida, 1x0, o Zaydes bateu cruzado, ele que tá se especializando, hein, tá fazendo gol, moleque Zaydes! Já vem contra-ataque mortal, o Zaydes quer jogo, mas já passou duro, percebe, vai dar o tapa, agora acabou papai, agora acabou o baixo cruzado, ui, que isso papai, que isso, achou que eu ia bater? Tá lá dentro, teve a calma, deu uma paradinha, tocou pro lado, o Zaydes veio e falou, dá pro pai que eu já faço o segundo, dá pro pai que eu já vou fazer meu segundo, tá lá dentro, 2x0, lá vem a bola cruzada, batida, vai passar cuja vida na frente, o duro vai bater, que isso, não, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, tá pintando o gol demais, eu vou fazer, eu vou deixar pro pessoal, vamos editar aqui, só os gols aqui pra frente, não vou ficar comentando não, que é gol demais, cara, vai, segue a edição, é nóis! Tchau, tchau! 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 uma bola agora, não escapa, já passou o que eu vi, já deu no meio cara, dá no meio aqui, aí, agora já passou já passou, recebeu na frente Silva só bater não sobra, mas você não consegue, né não consegue, né cara, é só fazer o gol, mano, sai o cara a cara vamos bater no primeiro pau, vamos ver se a gente consegue essa bola no primeiro pau e o goleirão chega e tira a bola, mano é nossa, é nossa, é nossa vamos trabalhar ela, vamos, bate daqui já tocou no meio do cortinho e... na hora H, fila da mãe, mano que carrinho vagabundo o cara deu e salvou tá, que nós estamos precisando fazer o gol pra empatar tá difícil o jogo, espera, já vai passar deu na frente, era só um passezinho normal com X, a gente saia na cara do gol, roubou uma bola toca igual a mametinha, mametinha quente é boa, sobrou de novo, bate, rebate soltando bate, rebate hoje soltando bate, rebate, já passou, deu na frente meu Deus, a bola não... nem pro goleiro espalmar no pé do nosso jogador, né a bola tem que sair pra fora não sei, marca aí, já deu bola agora bate cruzado pênalti, pênalti pênalti lá vai, não o Dudu bateu e virou em cima da hora ah não, Dudu, não faz isso não Dudu Dudu não faz isso não, molecote faz o gol, papai jogo difícil perdendo você quer entregar a paçoca, miserável acaba o primeiro tempo tive mais chance de empatar o moleque Dudu não fez o gol e agora é sofrimento é sofrência agora é sofrência já tocando a bola vai sair já tocando Jetson, Jetson já dá um cortinho pra lá vai-se embora, Jetson ele comia amendoim não deu tom de marcar já passou corta pra dentro corta pra dentro bateu quase que golaço que golaço moleque Jetson o Cristiano Ronaldo chama os parceiros pra dançar e faz a lacunga vai bumba cara, é a dancinha do Jetson papai ele já tá no clima o importante é que a bola tá lá dentro um a um jogo difícil e tá lá dentro um a um já roubamos a bola toca a bola toca a bola toca de novo já tá lá em cima já passou já passou lá em cima agora vai passar de novo toca lá em cima de novo Jetson tá passa protege vai meu filho tá lá dentro Jetson de novo ele vai ali na câmera e fala estou aqui estou aqui eu sou o Pica Jetson deu uma batida coisando de chapeta assim lá no cantinho já viramos o jogo o jogo tava difícil conseguimos virar o jogo dois a um dois do Jetson já passou já passou agora vamos dá o tapa já corta pra lá já corta pra cá vai lá de novo já passou foi embora vamos embora Aguinaldo vamos embora Aguinaldo protege protege meu filho ah expulso tem que expulsar tem que expulsar vermelhinho não amarelinho jogadinha ensaiada rolou pro lado vai bater que engolaço que gola jogadinha ensaiada tá dando um gol a minha jogadinha ensaiada tá dando um gol o Moraes ali que na verdade é o Aguinaldo se eu não me engano o moleque Aguinaldo bateu coisando com nojo toma na cabeça babai respeita babai tocada pelo meio já passou já passou o que eu vi Jetson vai trazendo coitou que eu vi mais uma vez de novo trouxe pro meio coitou vai sobrando quase igual o outro o Jetson tá muito coisando ele tá batendo assim vibrando e tá ousado ele tá na alegria nas pernas os homens vem no contra-ataque os homens já passou o que eu vi mano agora torceu pro goleiro vai sair goleiro vem 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 mano que chapada foi essa do Titi Arito velho cê é louco ele não esperou meteu a chapeta de longe que golaço tabelou essa jogadinha nossa tá dando muito certa tabelinha toca no meio já passou de novo o Jetson recebeu trouxe pro meio mais uma vez ele tá ousadinho bate cruzado coitou e na hora agafou um desarmado mas e aí passou aqui é boa de novo cara só da vez que eu vim pra bater eu dou a paradinha os caras tão passando igual com a carreta paradinha saiu da nossa bola no primeiro pau quase quase a gente faz é agora sobrou pra gente toca a bola vamos tocar a bola agora dá o cortinho gente tocou passou e agora cara como é que essa bola não entrou mano já passou lá na ponta vai cortar girou tocou embaixo de novo tá lá dentro bate bate filho pênalti 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 a gente vai colocar o Jet Gol Jet Gol tirou a setinha olhou partiu e tá lá dentro eu sabia o Jet Gol não erra meu parceiro o Cristiano Ronaldo dos Pobres não erra o Dudu falhou porque deu a moral pra ele bater o pênalti mas agora o Jet foi lá tomou a bola e falou deixa eu fazer eu sou foda e acaba a partida acaba o Jet Gol mais uma vez pega a bola ele que já tem ali sei lá 10 partidas 400 gols é o fera ele é fome da partida nota 10 pra ele 4 a 2 resultado final jogo importantíssimo pra gente e agora já pensando já no nosso acesso 9 pontos com 10 pontos a gente já garante a permanência com 16 a gente sobre pra próxima divisão tá bom então vamos abrir os pacotes aqui pela regra do nosso pacote vamos abrir o primeiro pacote vamos ver e será que vem alguém pra nos ajudar vamos ver agora e veio o meio francês samaritano o bondoso samaritano vamos ver quem que ele tá ali veio também o Sar veio o samaritano né vamos ver ah vamos mandar tudo pro clube não vem ninguém fenomenal fenomenalmente fenomenal forte trick né já expliquei que eu não vou tá comprando jogador prata porque no final da temporada a gente vai tá montando um novo time prata e eu preciso ajudar de vocês a juntar mais coisas agora pra poder montar um time bom tá bom então é isso galera chegando a final de mais um episódio nosso time que tem 3 jogos 3 vitórias 9 pontos mais um ponto a gente garante a permanência com 16 a gente sobe pra próxima divisão e com 19 pontos nós somos campeões tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram curte aqui embaixo se inscreva no canal compartilhe o feedback de vocês é muito importante pra mim pra que eu possa tá me motivando mais e mais a trazer conteúdos bacanas pra vocês tá bom aquele abração fique com Deus até mais eu fico nessa fui é nóis Rodrigo Blanchergue acho que é isso Blanchberg Blanchergue uma coisa do tipo mano ui que isso babai que é isso